Oi gente, aí tudo bem? Hoje nós vamos fazer essa delícia com 3 ingredientes Super fácil de fazer, sem leite, sem creme de leite, sem açúcar Pouquíssimas calorias, zero carboidrato Pra você comer sem culpa e sem sair da sua dieta Nós vamos precisar de 6 claras As claras devem estar na temperatura ambiente E não devem estar geladas Batas claras por 3 minutos, depois vamos colocar os outros ingredientes 3 colheres de sopa de suco de limão peneirado Em seguida vamos colocar o adoçante Aos poucos, eu estou usando 6 colheres de sopa de eritritol Pode ser xilitol, estévia, qualquer adoçante, mas tem que ser em pó, não pode ser líquido Aí nós vamos colocar as raspinhas de um limão, a casquinha raspada E vamos continuar batendo mais um pouco até ficar nessa consistência E não pingar da colher Olha só, bem lisinho, bem firme, tá pronto Maravilha gente, agora eu vou pegar uma travessa Vou passar um pouquinho de óleo de coco Você pode usar também a manteiga E agora a gente vai colocando a clara e vai esticando Para que ela não fique buracos depois que ela estiver pronta Então dá uma esticadinha bem boa Tenha paciência, né? E vai colocando aos pouquinhos assim, ó E vai esticando Conheça meu livro com 300 receitas para você emagrecer De um jeito muito mais fácil, muito mais feliz Variando o seu cardápio Eu vou deixar informações sobre o livro na descrição deste vídeo Bem, depois você dá ainda uma chacoalhadinha, uma batidinha Para preencher toda a forma Gente, aqui uma dica, né? O que vocês vão fazer com as seis gemas que sobraram Vão fazer um quindim maravilhoso também Zero carboidrato Eu vou deixar a receita na descrição do vídeo Vai lá, dá uma olhadinha para você aprender a fazer Agora nós vamos colocar um pouquinho de água na assadeira Porque nós vamos levar em banho-maria Em forno pré-aquecido a 180 graus Prontinho, gente, olha que lindo 45 minutos a 180 graus Ficou assim, bem douradinho Agora eu vou colocar raspinhas da casca do limão E vou cortar para vocês verem Essa delícia com três ingredientes super simples Não tem porquê você não fazer a nossa dieta, né, gente? Olha só que legal Você pode servir bem geladinho, tá? Que fica bem mais gostoso Eu vou mostrar para vocês aí de pertinho, ó Show! Curtiu? Você quer ver outras receitas com zero carboidrato? Eu vou deixar na descrição desse vídeo Pessoal, se você curtiu Deixa um joinha Se inscreve no canal Comenta um coração para me ajudar Compartilha esse vídeo Com quem precisa emagrecer, tem diabetes E quer ter mais saúde Muito obrigada Aproveite a vida Um beijão Um beijão Obrigado.